Borboletinha, tá lá cozinha, tá dando chocolate para a marinha Boti, boti, cara de pau Ai, bum, bum, bum Lá, 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 lá Boti, 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 cara de pau Nariz de vidro, chocolate, tala, lá, 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 lá Olhos de vidro e nariz de pica-pao Ai, uai, uai, uai Olha o que eu vouô potentar Olha lá, Danilo, dá lá, Danilo, dá lá Boti, 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 estás la, lá, 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 lá Dança, dá lá Tá, lá, 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 lá Dança, dança aí, cor Hel Natürlich Vai Nicole, talvez! Nicole, talvez! Dança atrás da Bel, atrás da Bel! Borboletinha tá na cozinha! Fazendo chocolate! A Manny cansou! Borboletinha na cozinha! Fazendo chocolate!